Agora, vamos chamar o repórter Coragem, o repórter Verdade, direto da Baixada Fluminense, o repórter Toninho Bondade. Alô, Toninho! Garotinho, estou aqui na rua Albertina dos Santos Barbosa de Jesus. Essa rua, essa aqui é a Estrada de Madureira, bairro Manuel de Jesus. Olha só, logo no início tem um vazamento aqui de água potável. Água, água, água. Garotinho, o vazamento segue, olha só, até o valão. Aí fizeram aqui uma vala, uma valinha aqui, para a água que está sendo desperdiçada cair ali no valão. Seu Cosme, explica para a gente a situação dessa rua. Abandonada. Aqui os políticos aparecem de dois em dois anos. Bebe água na copa de banguela, pega a criança cagada no colo. Ganhou o voto, some. Ninguém liga para aqui. E qual é o endereço aqui, que eu acho que eles não sabem? Albertina dos Santos Barbosa de Jesus. Sabe sempre que eles vêm aqui pedir voto? Aqui também tem o perigo da pessoa passar e por não ter o corrimão, a pessoa cair. Principalmente quando chove, que o valão enche. Você que está assistindo o programa Fala Garotinho pelas redes sociais e você que está ouvindo pode imaginar um valão totalmente assoreado, cheio de mato, não é isso, seu Cosme? Com certeza. Iluminação. Tem iluminação aqui? Precária. Desse lado aqui faltam uns dois ou três portes. Do lado de cá faltam uns quatro portes. Resumindo, não tem iluminação? Precária. Garotinho, como que o carro vai passar aqui? Tem como o carro passar aqui, seu Cosme? Não. Se passar, está sujeito a quebrar. Vamos repetir mais uma vez o endereço aqui. Albertina dos Santos Barbosa de Jesus. Município? Nova Iguaçu. É isso, garotinho. Uma imagem vale mais que mil palavras. Mas, infelizmente, os moradores aqui dessa rua estão precisando do apoio da prefeitura e não estão tendo. Seu Cosme, aproveita aqui o microfone do programa Fala Garotinho, a câmera e faça um... Imagine que o prefeito Rogério Lisboa aqui de Nova Iguaçu esteja assistindo o senhor. Um recado para ele. Rogério Lisboa, tu me conhece como eu te conheço. Cumpre com a promessa que você disse que asfaltava essa rua quando você fosse prefeito. E você é prefeito já no segundo mandato e não fez nada. Garotinho, agora é com você aí na rádio, brigando pelos moradores aqui dessa localidade em Nova Iguaçu. Um grande abraço! É, a gente não cansa de falar, não é? Está vendo aí a situação. Depois, o prefeito Rogério Lisboa acha que eu tenho alguma coisa contra ele. Não, prefeito, eu tenho nada contra o senhor. Eu tenho a favor do povo. Foi o senhor que prometeu ao povo que ia asfaltar a rua, que ia ajudar, que ia fazer um monte de coisas e agora vive numa boa, dorme mais do que trabalha e aí já viu. O povo fica super insatisfeito com a sua administração. Garotinho, amor, olá! Fique aí que eu vou pujar, garotinho!